O inverno começou oficialmente ontem e nos dias mais frios o secador e outros aparelhos contribuem para aumentar a conta de luz. O Jornal Tarabá traz algumas dicas que podem ajudar a controlar os gastos com energia. Com o frio não tem jeito, a gente gasta mais energia elétrica mesmo. Demora no banho, secar mais vezes o cabelo durante a semana, nos dias que está muito frio até o uso mesmo de aquecedor, né, secadoras de roupas também, que quase não se usa no verão, no inverno com certeza se usa mais. Na hora do banho, água mais quente e por mais tempo. E esse aí é o maior gastador da casa. Uma hora na potência máxima são R$ 4,21. No modo econômico, cai para R$ 2,60. Um banho de 10 minutos com certeza vira 20, 25 minutos no inverno. Ah, a temperatura da água, né? Sim, do morno passa para o quente, super quente. Então a gente recomenda que se compre um chuveiro que tenha de preferência um controle eletrônico de temperatura. Que ele não precisa ficar lá nos 50, 100% da potência dele, né? Com 30, 25, 35% da temperatura já vai proporcionar um banho confortável. Em dias mais quentes, tem gente que dispensa. Mas no frio, como ficar com os cabelos molhados? Dá-lhe secador e chapinha. E tem ainda o aquecedor, que também não é muito econômico. É uma resistência como se fosse um ferro de passar roupa, né? E ele realmente gasta. Não pode esquecer de desligar, né? Para não passar frio, tem gente que não abre mão do ar condicionado de jeito nenhum. E as pessoas esquecem de fechar a porta do ambiente. Então, conforme o ar quente vai se dissipando, né? Ele trabalha um pouco mais. Então a gente recomenda que se adquira um ar condicionado com a tecnologia inverter. Que regula automaticamente a velocidade do compressor. Agora no inverno, muita gente se esquece de prestar atenção na geladeira. E ela acaba consumindo mais energia do que deveria. Um ponto importante é a temperatura. Aqui, ó, tá no médio. A gente vai colocar no mínimo. Assim, ela fica mais econômica. Na falta do sol e do calor, as roupas vão para a secadora. Sumando aqui e ali, a conta fica mais cara. Mais ou menos de 40%. Gastar um pouco mais de energia no inverno é até comum. Mas, segundo o engenheiro da Coppel, com alguns cuidados, tem como diminuir o impacto na conta. Eu tomo um pequeno cuidado na minha residência, você na sua, o vizinho na dele. Quando chega no final do mês, né? Cada um tem um pouquinho de economia e o sistema elétrico agradece, de uma forma geral.